Fala pessoal TecnoTip, beleza? Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o Vectra B, tá? Pessoal, será que vale a pena comprar esse carro? Hoje eu vou dar alguns detalhes pra você, vou falar sobre a manutenção, sobre consumo e outros detalhes e vou estar mostrando no final do vídeo todo o carro pra vocês motor, detalhes, mimos que o carro tem, acessórios e tudo mais vou começar aqui falando sobre a manutenção dele Pessoal, a manutenção do Vectra B é bem barata se você for comparar com carros do mesmo porte carros médios aí com Honda, Toyota e não quebra tanto assim não, viu? Por ser um Chevrolet, a mecânica dele é bem simples, pessoal então não tem muita complicação não é um carro que se você levar no mecânico ele não vai perder grandes horas tentando descobrir problemas isso é um ponto positivo se você for avaliar, né? e as peças são bem fáceis de ser encontradas não é igual os outros carros importados que você tem que depender de importadoras às vezes pra peça, né? e com o dinheiro que você compra esse carro você dificilmente vai comprar outro da mesma categoria ou um semi novo completo assim, né? com tantos detalhes é consumo eu fiz uma média aí de 9, 10 por litro na cidade com esse carro se você andar mais ligeiro, né? você vai fazer 8, 7, 6, dependendo do seu pé como eu disse no outro vídeo, comparando o Vectra B com C o Vectra depende do pé, né? questão de consumo se você pisar muito, realmente não tem jeito ele vai ser um carro beberrão muita gente, ah não, o Vectra gasta, o Vectra bebe sim, ele bebe se você ficar pisando, ele vai beber mesmo, pessoal não tem muita coisa pra falar do carro realmente é um carro bem robusto, bem econômico comparado com o tamanho dele, né? vou ligar ele aqui, ó aqui você tem a chave, ó você tem o controle que destrava e trava, né? ele vai travar porque a porta está aberta, né? essa é a chave a chave, ela é codificada, né? ela tem um chip aqui dentro que só vai funcionar se for essa outro ponto interessante do carro ele é um carro bem seguro para os dias atuais é bem difícil de roubar, né? porque ele tem muitos acessórios ele tem bloqueadores dentre outras coisas você coloca a chave aqui normal, né? e liga, ele já faz o teste e verifica, ó beleza, não está piscando é porque a chave está certinho é uma coisa interessante de você pesquisar antes de você comprar um Vectra deixa eu fechar a porta aqui porque o escapamento dele está aberto antes de você comprar um Vectra uma coisa bem interessante de você ver é se o ar-condicionado está funcionando porque muita gente destrói esse ar-condicionado aí como? ah, vai mexendo o motor estraga a parte de mangueira gás aí você vai gastar bastante dinheiro aí para estar arrumando então teste o ar-condicionado vê se está tudo certo antes de comprar o carro leva num mecânico de refrigeração também pra você ver a parte de ar-condicionado a questão da elétrica dele é sempre bom dar uma olhada porque se você for pegar um 97, por exemplo com 20 anos de uso aí é muito importante você ver essa questão porque é um carro bem eletrônico até, entendeu? mesmo sendo simples, ó ele tem muitos detalhes, ó o meu, no caso, tem que arrumar o computador de bordo não estou achando a peça então vou estar recondicionando o meu mesmo ó outra coisa legal do Vectra B é o isolamento acústico, ó você pode acelerar, ó e passa pouco ruído para a cabine bem pouco ruído suspensão também, né? multilink não precisa nem falar muita coisa de uma suspensão multilink o Vectra C aí perdeu esse detalhe, ó é uma suspensão muito macia que absorve bem os impactos ó, eu estou andando aqui com o carro ó e ó, eu estou passando num monte de buraco que é bem esburacado ó como é que é esburacado aqui, ó e ó e não vem nada não vem nada de ruído de tripidação aqui para dentro também tem essas luzes de leitura aqui, ó bem interessante, ó você pode acender a de dentro também aqui, ó o sistema de som tem um grave bem legal bem encorpado, ó vou ligar aqui para vocês verem então bem interessante mesmo, galera bem interessante regulagem aqui você pode regular essa intensidade, ó outra coisa bem interessante que você não vê nem nos carros de hoje, pessoal tá vendo lá dentro não sei se vocês conseguem ver tem um botãozinho ali, ó aquilo ali quando você abre o ar-condicionado passa a refrigerar o porta-luvas, galera então se você quiser colocar um chocolate alguma coisa aí que você queira que fica geladinha ele fica geladinho, pessoal você aumenta ele outra coisa legal do Vectra B também o ar-condicionado é bem forte, pessoal muito forte dá pau em carro dá pau em ar-condicionado aí de muito carro aí, cara é muito forte, ó não só na velocidade do vento mas no gelo mesmo, cara esse ar-condicionado é muito legal muito legal muito forte mesmo o que mais eu posso falar do carro questão ele tem retrovisor desembaçador no retrovisor também se você ligar aqui, ó ele acende essa luzinha aqui, ó vou desligar também pra você ver, ó desligou, ligou o que que acontece quando você liga o desembaçador? ele tem desembaçador nos retrovisores, galera então se você pega um dia aí que tá embaçado o retrovisor ele vai funcionar entendeu? ele vai funcionar e vai desembaçar aí o seu retrovisor isso é um ponto muito positivo muito positivo porque você não precisa ficar passando pano aí no retrovisor num dia de chuva num dia mais de garoa não sei já me ajudou bastante e é uma coisa que eu não achei no Vectra C não, pessoal não sei se é porque o meu é elegância entendeu? e não tem isso mas esse aqui é o modelo intermediário ó, o GLS e tem isso entendeu? é... versões do Vectra B você tem a GL a GLS e você tem a... a CD, né? é... no outro vídeo eu fiz um erro aí eu falei que de alguns acessórios tipo o ar digital eu falei que não tinha ar digital no GLS mentira, tá? eu errei vocês vivem falando aí, né? o que que acontece? é que o GLS vocês tem versões com ar digital e versões sem ar digital no CD o ar digital é um pouco mais presente, né? eu não sei se ele é de série isso é realmente complicado porque é uma informação que a gente não acha mais a questão dos pacotes de acessórios, né? então o legal do Vectra B é que você sempre testa a parte elétrica que esteja tudo funcionando sabe? larga ele no sol pra ver se não vai dar nenhum defeito fantasma mexe em vidro fuça bem o carro pra ver se ele tá certinho mesmo, galera é... deixa eu ver se tem mais coisas que eu posso falar do carro o espaço interior, né? quem conhece Vectra sabe que o espaço dele é show de bola, né? show de bola muito legal mesmo você tem essas luzinhas aqui também, ó quando você abre a porta elas acendem então dá pau em muito carro, pessoal dá pau em muito carro zero aí moderno cheio de coisa cheio de fricote que que não tem esses acessórios simplesmente não tem vamos mostrar o motor? vamos lá outra coisa boa, né? um motorzão bem forte bem robusto bem robusto mesmo, ó você pode tá acelerando à vontade outra coisa legal dele também você não precisa ficar escorando o capô, ó quando você abre aqui ele tem uma espécie de amortecedor, ó olha que legal esse aqui é o motor do Vectra 110 cavalos, né? o Vectra B não é flex então se você quer carro flex esquece porque o negócio do Vectra B é gasolina, né? outra coisa legal de você ver antes de comprar um Vectra B é... esse sistema elétrico não tá roubando a energia da bateria, pessoal o meu tava com esse defeito e eu fui ver era o rádio antigo aí eu achei o rádio original dele e instalei o rádio original dele é... vou mostrar um pouco aqui atrás espaço bem legal quem corre atrás aqui, ó vai num conforto muito bacana viaja sossegado aqui, pessoal olha que bacana e esse painel do Vectra B muita gente fala mal eu particularmente acho lindo eu acho muito bonito mesmo né? então é... é um carro aí que pra 20 anos de uso vale a pena eu tenho esse aqui que eu tô restaurando e assim, ele... realmente show de bola não preciso falar muita coisa se você conseguir pegar um CD melhor ainda, entendeu? CD eu acho que é o sonho de todo mundo tá achando porque o CD ele tem o teto solar ele tem... o ar digital ele tem o câmbio automático pessoal, não sei como é que é o câmbio automático do Vectra CD, tá? creio eu que seja bom que seja... que seja legal, né? e... acho que eu vou ficando por aqui qualquer dúvida que vocês tiverem comentem fale aí falou, pessoal se inscreva, hein? e dê um like aí